Penso em tudo o que se foi E pense até um pouco mais Veja tudo o que restou E seja então um pouco mais Não chore pelo que não quis fazer Não tenha medo de errar Não desista, faça a força que precisa Para poder se libertar E se algum dia não puder sorrir Ajude a todos que só conseguem chorar E se alguém lhe disser adeus Deixa a lembrança escorrer dos seus olhos vazios Até o dia acabar E a todos que eu amei Eu estendo a minha mão E a todos que eu deixei Quero voltar Pra pedir perdão Pois fui embora Sem poder dizer adeus E a todos que eu amei E a todos que deixei Estão No meu coração E a todos que euнакомia Um Uhhh Amém.